Estou com Dona Gisélia, aqui como é que está a senhora mulher? Oh rapaz, meu amigo, você nem sabe, eu na delegacia, né? É, e puxa, descola da parede um pouquinho, fica assim, assim. Então, eu, por exemplo, eu trabalho fazendo bem a todo mundo, sou uma pessoa, todo mundo é digno, eu sou digno de respeito lá no meu bairro. Quantos anos a senhora tem, Dona Gisélia? 75 anos. A senhora mora no bairro da... Eu moro no bairro da Grotinha. Quantos anos? Há 35 anos, viu? E aí estou sendo desagatada, humilhada, esculhambada no meio da rua por nego tumba. No ano 2022, ele me esculhambou, eu deixei para lá. Quando foi o ano passado, no ano 2023, ele me esculhambou, feiamente, muito feio. Aí depois ele foi me pedir perdão lá no meu estabelecimento. Eu perdoei. Com uns quatro dias depois, eu estava de frente o campo de bola, o campo de bola lá. E ele me pediu perdão de novo, eu perdoei, o ano passado. Quando eu agora, ele vai me esculhambar todinha. Ele arrombou um quartinho, os quartinhos da comunidade, eu sou coordenadora da comunidade da Grotinha. E ele arrombou um quartinho dos quartinhos lá. Estava com cadeado, quebrou o cadeado, arrombou, morou lá. E eu não fui lá, porque eu sei que ele tem a língua assim. Eu não fui lá. Ele ficou lá desde o ano passado, no final do ano passado. Ele estava nesse outro quartinho. Aí ele começou desacatando a menina que mora vizinho, sem pai, sem mãe, sem marido, com duas crianças passando fome. Eu mandava comida para essa menina e tudo. Ele começou dizendo mentira. Que Gisele disse que era para ela sair, que o quartinho é dele, isso, aquilo, outra, aquela coisa. E foi enchendo a cabeça da menina, até que a menina, quando recebeu os 600 do governo, sempre ficou para a Camaçari. Foi para a Camaçari, que ela deu um marido largado para lá, mas ela foi atrás. Aí ele chegou e tomou conta desse quartinho, que é melhor, que tem muro, tem dois cômodos e tudo. E ele saiu do que ele arrombou e passou para esse outro sem ninguém dar. E eu não fui lá reclamar, mas o povo foi me dizer. Quando o povo foi me dizer, aí ele disse, aí de noite, quando foi de noite, a polícia foi lá nos quartinhos porque ele estava brigando com Ivone, Ivone é o outro que bebe, não sabe? Aí ele estava brigando com Ivone e a polícia foi lá de noite. Mas não foi eu, não sabia que a polícia foi, não foi eu que mandei nem nada. Aí quando foi ontem, ele mostrou o dia dizendo que eu e Miriam, eu e Miriam, foi dentro do carro da polícia, que chamou a polícia, que a polícia foi lá e que eu não prestava, que não sei o que. E agora ele veio me desacatar no meio da rua, todo mundo viu, me chamou de tudo quanto é nome feio. Diz que eu me visto como uma favoseira, que eu visto roupa de favoseira, que eu sou, que já me viu no brega, que eu sou um encardido. Eu disse, rapaz, tu sabe o que é o encardido? O encardido é o cão, tumba. Ele disse, é o cão mesmo, tu é o cão, tu tem o cão por dentro e tanto palavrão. Eu disse, me respeite, porque eu tenho 75 anos, quando eu disse, me respeite, ele disse mil vezes, respeite você a mim, você que tem que me respeitar. Aí ele enfiou o dedo no meu rosto, ele enfiou o dedo no meu rosto e eu fiquei no mesmo lugar, não tem medo, não tenho medo quando eu estou certa. E aí ele me escolheu, me escolheu embora até a hora que eu quis e eu fui embora. Aí hoje eu vim da queixa. E ele não ameaçou a senhora não, né? Ameaçou assim, xingamento. Só xingamento. É, e me enfiou o dedo na minha cara. E hoje de manhã, mas eu ia lá dizendo na rua, que ele disse que jogou uma garrafa no meu rosto, que ele disse que a garrafa bebeu. Ele bebe? Bebe. Trabalha? Ele trabalha de araque, carregador de caminhão, só a hora que quer. Entendeu? E a senhora vai se proteger? Pra me proteger. Eu não liguei, não liguei que ele arrumou o quarto e depois ele vai e passa pra esse outro, entendeu? Passa pra esse outro, sem ninguém dar ordem e vai me escolhendo. Então disse que eu e Miriam foram com a polícia lá. Então ele é mentiroso, ele mente muito e eu não tenho medo dele não, entendeu? Pronto, aí você vai registrar o B.O. e ele vai vir? Vai com um. Pra? Ele vai vir pra responder o erro dele, entendeu? Ele tem que ser homem. Se os homens, se a humanidade vivesse corretamente, não precisava de delegacia, entendeu? Então a humanidade não respeita as pessoas e por isso que precisa de delegacia, precisa de juiz, precisa de advogado, porque o povo não quer viver a vida correta. Então Deus que perdoe nossos pecados. Valeu e tudo bom pra senhora, boa sorte, viu? Tá, obrigada. Pronto. Repórter fala sério, retorna aí nos estúdios.